Fala galera, aqui é o Fala Gustavo, trazendo mais um vídeo e hoje galera a gente vai jogar o jogo chamado Traffic Raider, tá galera? Não se preocupe que não é jogo aquele de tráfico não, tá? Só um jogo de moto, tá galera? E eu tô com uma moto de muito maneira, tá? E se você gosta do meu vídeo já deixa o like, tá galera? Porque vai ser uma moto muito massa, velho, minha moto é muito massa! A gente começa com a bis, depois com a bis customizada, tá galera? E depois a gente vai comprando, comprando a moto e a gente vai ficando pro, tá? Vamos lá! O jogo vai estar aí na descrição, tá galera? Porque sempre deixa os jogos que eu jogo na descrição E se você quer que eu faça um acelho desse jogo, já comenta aí, tá galera? Vamos lá! Vamos lá, motinha! Me deixa ganhar! O jogo é meio lagado, tá galera? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Eita zorra! Ai! Ah, mano! Sério que você tinha que fazer isso? Tô muito triste! Vamos mais uma! E galera, quanto mais você corre, quanto mais você corre, você vai ganhando dinheiro! E aí você vai ver como comprou essas motos, tá? Ai! E aí tem umas motos que é cara pra caralho! Sério, galera! Até tem moto que precisa de cartão de crédito pra comprar! Isso é impossível! Pera aí, galera, que eu vou dar um cortezinho básico! Só que não! Você pensou que eu ia dar corte, galera? Não pode dar corte não, velho! Você não ferra a nossa vida, assim! Vamos lá, uma motinha! Eu acredito em você porque você é a motinha mais craquinha! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vem pra cá! Vem pra cá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eita zorra! Pô, velho! Eu só vou a mais uma mesmo! Eu vou a mais uma! 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 Vai! E galera, velho! Comenta aí se você gosta dos meus vídeos, tá? Por favor, deixa o like, tá? Compartilha com seus amigos, tá? Na descrição vai estar os links, tá? E a meta de likes, tá, galera? Por favor! Vamos alcançar 20 likes! Porque esse jogo Trafica e Rede é jogo de motos! Motos é legais! Motos são legais! Se você quer que eu traga de carro, já deixa o like! Tá? Se você ouviu muito like! Se passou de 10! Eu dou! Eu trago pra vocês! Ah, mano! Mas então esse vídeo vai acabando por aqui! Se você gostou, deixa o like, tá? Então fui e falou!